Vambora! Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. E estamos com os carros do DTM de 1992 no simulador Race Room Racing Experience na pista de Spa-Francochã. Eu já comecei errando a troca de marcha ali. Eu vou dar algumas navalhadas na troca de marcha, porque eu não estou habituado à embreagem desse carro aqui. Então vamos ter algumas complicações. Falando em carro, eu estou pilotando um Opel Omega, que a gente tem bastante familiaridade no Brasil. A Chevrolet, que é a Opel, basicamente a Opel, trouxe esses carros, eu acho que no finalzinho dos anos 80, para o Brasil, talvez, comecinho dos anos 90, para o Brasil, por muito tempo, eles foram os principais, os melhores carros produzidos aqui. Eram carros maravilhosos que, inclusive, foram usados na Stock Car por muito tempo, na Stock Car brasileira por muito tempo. Se eu não estiver enganado, a gente está falando de um carro com quase... Cara, eu posso estar falando muita besteira, mas eu acho que são cerca de 400 cavalos de potência. Ui! Volta! Nossa Senhora! Meu pai de céu! Foi embora a minha embreagem. Já posso voltar para os blocos. É um carro com cerca de 400 cavalos de potência, que vai de 0 a 100 em cerca de 5 segundos. É um bicho muito, muito, muito potente. Muito manhoso. Mas que caramba, cara. Não estou conseguindo engatar a marcha aqui. Demorar um pouquinho até eu me habituar. Muito manhoso de pilotar. Mas quando você consegue tirar alguma coisa dele, é bastante prazeroso. Eu queria falar também que eu estou... Que no Race Room, não tem a... A renderização individual para as três telas. Então vocês vão ver uma certa distorção nas telas laterais. Mais ou menos como a gente vê no... No Aceto Corsa Competizione. É uma pena que o Race Room não tenha investido nisso, mas... Eu creio que seja uma limitação da engine. O estúdio Sector 3 investiu bastante no simulador. Eu creio que se fosse possível fazer isso nessa engine aqui, eles já teriam feito, mas... Não acho que seja o caso. Infelizmente, cara. Porque é um puta simulador... Mas esses detalhezinhos acabam atrapalhando. Ele pra mim tem os melhores sons... Dentre todos os simuladores disponíveis hoje. É uma coisa linda o som desse jogo. Ó. Todos os efeitos sonoros são muito bons. Inteligência artificial é boa. O conteúdo disponível é bom, embora às vezes seja muito caro. É um simulador quase completo. Só essa é a questãozinha das três telas que me incomoda um pouco mais. Mas, enfim, voltando pro carro aqui, cara. É um... Uma banheirona linda. Um carro bastante... É... Parecido com os carros de rua. A DTM... O DTM, nessa época, que não corria com... Com... Carros tubular. Quase... Que só com a carenagem... Dos carros de rua. Nessa época, que eram realmente carros de rua adaptados pra corrida. O que eu acho sempre muito mais legal. Embora... Tem algumas questões de segurança que vejam... Que os carros atuais... Levem vantagens. Óbvio que os carros atuais são muito mais rápidos. Muito mais... Ariscos pra pilotar. Mas eu... Eu gosto... Nossa, mas que caramba, cara. Tá difícil engatar a marcha direita aqui. Eu gosto do conceito de carro de rua... Adaptado pra corrida. Porque pra mim isso... Eu não sei... Se a intenção é... É uma disputa de montadoras... Isso é o jeito mais justo de você... Saber quem... Qual carro é o melhor. Você pegando um carro de rua... Adaptando ele dentro de uma série... De limitações... De regras... E botando na pista pra bater porta com os seus competidores. Pra mim essa é a intenção. Quando você pega um conceito totalmente separado do que é vendido na rua... E coloca pra correr... Meio que perde a função. É mais fácil ficar assistindo corrida de Fórmula 1. Enfim... São só... Questões conceituais. No fim das contas o que vale é... Disputa porta a porta... Frenagem... E... Gritaria. Nossa senhora. Eu tô fazendo um auto-blip aqui. Auto-blip não. Um blip na hora de... De reduzir a marcha. Eu não tô conseguindo fazer o ponto-ataco porque... A embreagem tá muito funda, cara. Eu preciso... Regular um pouquinho melhor ela. E aí complica demais fazer o ponto-ataco. Ah, o Rouge aqui é sempre um... Um Deus nos acuda. São seis marchas. Algumas versões desse carro... Tinham cinco marchas, mas de modo geral são seis. A maioria das pistas usava... Nossa, seis marchas. A não ser quando... Eram circuitos mais travados. Eles usavam a regulagem de seis... De cinco marchas, mas de modo geral... Sempre foi... Sempre foram seis. Em termos de velocidade máxima alcançada... É complicado porque como... Dá pra você... Alongar ou encurtar a marcha, isso varia muito, mas... Não nessa pista aqui, mas... Mas esse carro já atingiu 300 km por hora. Quando teve reta o suficiente pra isso. Coisa linda esse carro aqui. O motor gira... Acho que o giro máximo é nove mil rotações por minuto. Bastante. Ainda mais pra... Pra um carro... De rua nessa época. Que era uma coisa... Bem elevada. Não chega ao que... Nossa, cara. Tá difícil as marchas. Não chega... Ao que os Fórmula 1s... Já atingiram. Eu lembro de uma corrida da Fórmula 1 em que... Eu acho que a Williams... Atingiu 20 mil rotações por minuto. É um... É um... É um... Motor... É um nível de motorização absurdo que a Fórmula 1 atingiu. Mas a DTM... E assim... É tão absurdo o nível de rotação... 20 mil rotações por minuto que nunca mais atingiu. E hoje tem limitações muito mais sérias. Pra isso porque você precisa de um desenvolvimento de motor muito, muito, muito custoso. Coisa que não é saudável pra nenhuma categoria. Se não é saudável pra Fórmula 1, você imagina pra outras categorias. Aqui nesse carro... Nesse caso... Há 9 mil rotações por minuto. É uma... Uma quantidade considerável. Ui! A Pistina é uma velha conhecida nossa, né? Esse Páfaro com a Xan. Em toda a sua glória. Delícia pelo estar com esses carros aqui. O Rouge é bem diferente. Porque... Ó... O carro fica... Ui! O carro fica muito pesado no... No... Na parte mais baixa dela. Já que toda a transferência de peso... De cima pra baixo... Deixa o carro bem grudado no chão. Mas depois... Quando começa a subir... O peso se desloca pra traseira. A frente fica... Fica muito solta. Ui! E eu erro a marcha de maneira vergonhosa. Mais uma vez. E aí... Começa a sair de frente. O carro é complicadíssimo. Fazer a segunda perna da Rouge. Nessa banheirona aqui. A gente tem na frente um Audi 4. E um Ford. Não lembro que Ford que é esse aí. Caramba! Que marca que era esse? É um Escort? Eu não lembro, cara. Não consigo lembrar que carro que era. Mas é difícil. Acho que era um Mustang, né? É um Mustang GT, se eu não estiver enganado. Não era Escort, não. De jeito nenhum. Não tem nada a ver com Escort. Era um Mustang GT. É um patinho feio, né? Ah, meu pai do céu! Nossa! Que feio! É um patinho feio. Falando em coisa feia. É um patinho feio da... Na DTM aí. Esse carro americano. Não passou vergonha, não. Era um carro bem interessante. Eu acho que nessa época aí as BMWs já dominavam a categoria. Embora a Mercedes e a Audi pudessem fazer bastante frente pra eles. E a Opel ficava um pouquinho mais atrás com a Ford. Disputando ali com a Opel esse segundo pelotão. A gente tinha os clássicos BMW M3. Mercedes 190E, os Mustangs e esse Opel aqui. Vamos pra finalzinho, última curva. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Ó, o Mustangão. É isso aí. Senhores, espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês acharem que vale a pena, deixa like, comenta, compartilha. É isso aí. Que, pra mim, é sempre um prazer gravar e compartilhar as minhas experiências com vocês. Beleza? Então é isso aí, pessoal. A gente se vê nos próximos vídeos. Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau!